CZD Sidaugbele responde a preocupação em entidades desportivas balão, também atualmente se laugela o orçamento do décimo. Entidades desportivas balão durante o ano preocupa teve seu atleta Sira Nebe Makahetan Prestação Diak, no atleta selecionado Sira Nebe Makahetan Atenção Máximo Rússi Governo e Rússi CZD, quando abafatem concentração na alimentação. Respondendo a preocupação, a secretária de estado de juventude de suporte, a abrançada na jornalista Sira e a adicional dele foi nela Sina Afirma Katak, assuntos importantes de Tébés não precisam atenção no seu governo. A questão importante de Tébés não precisa de atenção no seu governo. Agora a gente resolve o trabalho também. A situação do décimo, a CZD se mudou 2 milhões, o 8 milhões não é reduzido para 2 milhões, e a gente tem uma pessoa que se trabalha com o Boutbaraco e o Dané. A gente tem uma federação, o problema é que o centro de preparação vai ter atleta Sira Nebe Makahetan, antes de sair do ano. Mas o problema é que o desporto é que o nível de alta prestação, o problema é que a base, o problema é que o desporto escolar, é que faz a massificação e o descobrimento dos talentos. E o Dané não tem menos investimentos durante o ano. Então, então, a gente tem um foco no investimento. Mas bem importante Tébés não é que a gente tem condições para a atleta Sira Nebe Makahetan. A situação que o governo enfrenta atualmente, mas o orçamento do décimo, também se ele responde para preocupações. Membro de Tébés do Governo Constitucional, mas o uso da federação no atleta Sira, tem que ter paciência, nós continuamos a preparar as condições para a atleta Sira Nebe Makahetan. Me prepara as condições para a atleta Sira Nebe Makahetan. As condições para a atleta Sira Nebe Makahetana. Nós preparamos as atletas de salão em cais mil aos milí indebilidades. Eu já percebo que todos eles fizeram participação. Também porque eles fizeram participação. Eles são dignos e dignos就是 só ainda. Eles são integros para a atleta Sira Nebe Makahelectel. E o futuro se deseja prioridade para fazer concentração para o atleta, onde não é atleta ser velha para a preparação de atleta, onde há tudo melhor performance e evento internacional. Arminda Carvalho, José de Madeira, reportagem das Esportivas.